Olá, meu nome é Fernanda Ciotti, eu sou educadora de balé clássico do programa Fábricas de Cultura. Eu sou educadora da fábrica Cidade Tiradentes, sejam bem-vindos, que neste vídeo de hoje a gente vai fazer um exercício chamado cambré, tá? Cambré significa arqueado, então para a gente fazer um cambré, a gente precisa dobrar o nosso corpo para frente, para o lado ou para trás. Devan, Alas Secundes ou Berriere, tá? Quando a gente faz um cambré, a gente precisa manter a linha da nossa cabeça com a nossa coluna, com o nosso braço, tá? Eu tenho que deixar tudo alinhado. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai fazer o cambré devan, que também pode ser chamado de suplesse devan. Então, tem esses dois termos que a gente pode usar, tá? Ou cambré ou suplesse. Vamos lá? Vamos aprender? Para a gente fazer um cambré, a gente vai precisar de algo para fazer de barra, tá? Então, eu preciso que vocês encontrem uma cadeira ou alguma coisa que dê para deslizar essa mão, porque na barra a gente desliza mesmo a mão para frente para poder fazer o cambré, tá bom? Bom, vou ensinar o cambré, então, passo a passo, para vocês entenderem, tá? Então, o primeiro passo é para a gente iniciar o cambré, alongar a nossa coluna respirando. Então, a gente vai respirar e vai crescer. Eu falo que a gente cresce alguns centímetros nesse momento, tá? A gente fica maior e depois a gente desce. Então, vamos fazer passo a passo. Passo um, alongar a coluna, respirar e alongar o braço também, tá? Então, meu braço está redondo, eu vou respirar e vou alongar. E aí, a minha mão já fica virada para baixo. Tô lá. Respirei um, olhei para a mão. Agora, vocês não tirem o olhar da mão. Agora, passo dois, a mão da barra vai deslizar para frente, ó. Desliza para frente e eu vou formando uma mesinha com a minha coluna. continuo lá, continuo lá, olhando para a mão. Formei uma mesinha de passar roupa. Vou fazer bem claro para vocês verem, ó. Respirei, alonguei e olha para a mão, olha para a mão, mão da barra foi para frente e olha o que eu formei, uma mesinha de passar roupa, tá? A minha coluna está super reta, ó. Dá para ver, tá vendo? Eu não posso deixar minha cabeça para cima nem para baixo, ela fica na linha da minha coluna. Depois que eu fui o máximo que eu pude, olhando para a minha mão, agora eu vou descer e vou arredondar o meu braço lá na frente e vou virar minha cabeça para o chão, certo? Essa foi a ida. Agora, volta. Primeiro, eu vou alongar o meu braço na quinta posição, ó. Subi. E aí, eu já formo a mesinha de novo, só que agora com o braço na quinta. Mesinha de passar roupa mais uma vez. Agora, a minha mão está na direção da minha cabeça. De novo, não posso estar aqui, não posso estar aqui. Então, eu vou seguir a linha do meu pescoço, tá vendo? E agora, eu vou voltar devagar, sem arredondar a coluna. Eu volto reto, ó. E o braço da barra vai deslizar de volta para trás, ó. Junto com o meu corpo. É automático. Tá vendo? Quando eu vou descer, eu não faço isso e depois desço. E na hora de voltar, eu também não vou recolher o braço e subir. Por que que eu tenho que deslizar esse braço para frente? Reparem, eu não vou deslizar. Olha o que vai acontecer com esse meu cotovelo. Ó. Se eu deixar ele no lugar. Ó lá. Dá para ver? O cotovelo ficou pontudo lá para cima. Não pode acontecer. Então, ó. Desliza. Desliza. Cheguei no limite do meu corpo. Agora, eu vou descer, ó. O meu cotovelo não ficou para cima. Ele fica natural para baixo. Tá bom? E na volta, ele desliza de volta até retornar. Certo? Então, passo um. Recapitulando. Alongo a coluna, respiro e olho para a mão. E alongo o meu braço. Passo dois. Vou para frente, olhando para a minha mão e formo a mesinha. Passo três. Cheguei no máximo, eu vou virar a minha cabeça para o chão e vou trazer o meu braço para... É como se fosse a primeira posição, ó. Vai ficar lá embaixo. Passo quatro. Eu vou... Daqui, eu vou alongar e continuar mostrando a mesinha. Coluna. Certo? E aí, o cinco, eu vou retornar trazendo o meu braço da barra de volta. Tá bom? Vou fazer mais uma vez. Bem devagarzinho. Para vocês lembrarem. Porque é super detalhado. Tem muita coisa para pensar. Tá? Então, eu não posso arredondar as costas. Eu não posso deixar meu pescoço quebrado nem para baixo, nem para cima. Na hora de voltar, eu tenho que voltar com a coluna esticadíssima também, super alongada. Então, tem muita coisa para pensar. Tá bom? Eu vou fazer agora assim. Eu acho que dá para ver. Tá? Então, vamos lá. Preparei. Primeira. Segunda. Passo um. Respira. E alonga tudo. Olhei para a minha mão. Passo dois. Formar uma mesinha lá na frente, escorregando a minha mão da barra e olhando para a minha mão. Escorreguei a mão da barra. Não para de olhar para a mão. Pronto. Mais para frente. Estou aqui. Passo três. Vou arredondar e virar minha cabeça para a frente e descer meu braço. Passo quatro. Eu vou alongar e formar uma mesinha 90 graus. Agora, a minha cabeça está... O meu olhar está para o chão. A minha mão está na direção da minha cabeça. E a minha cabeça está na sequência da minha coluna, ó. Do meu pescoço. Não está quebrado nem para cima nem para baixo. E agora, passo cinco, eu vou voltar, retornar alongado e trazendo a minha mão da barra de volta. Deixei tudo encaixado, ó. Não tem popom empinado, nada. Estou super encaixada. Aqui com essa camiseta não dá para ver direito. E respira. E finaliza o movimento e brava. Esse foi o cambré ou o suplé de van. Vamos treinar o cambré porque ele só parece ser fácil. Ele não é. Fácil fica, né? Se a gente fizer ele de qualquer jeito. Mas a gente não pode fazer nada de qualquer jeito no balé, tá? Então, estudem esse vídeo. Estudem para valer, para quando a gente voltar para as aulas presenciais, para que vocês já estejam craques no cambré, tá bom? Então, fiquem lá ligados, detalhe por detalhe, para fazer um cambré ou um suplé super bem feito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da explicação. Saudades de todos vocês. Um beijo com muito amor e até o próximo vídeo.